volkswagen nivus eu tenho um amigo que tem uma loja de carro né e os carros da loja direita são realmente selecionados ele realmente pega a dedo os carros estoque próprio enfim e foi parar lá esses dias um nivus highline naquela configuração que ele vem com chrome direct eu esqueci o nome da configuração acho que é night edit alguma coisa assim não sei se estou confundindo mas enfim azul que carro lindo falar pra você até eu pensei em pegar o carro lindo mesmo e o volkswagen apresentou os valores para pessoa com deficiência contando aqui com isenção de ipi um bônus assim gigante de montadora por nivus para você levar ele daí não no caso que eu comentei aqui né que é uma loja de carros usados nesse caso aqui com isenção de ipi e desconto de fábrica é o carro zero caiana se pega direto lá na volkswagen e meu vendo aquela versão de perto eu entendi porque que o nível está fazendo tanto sucesso uma tendência muito grande de compra né muitas pessoas se interessando no carro com certeza ali principalmente por causa desse jeitão de cupê dele é um design muito acertado né bom ao contrário do t-cross que é baseado no virtus que é o sedã o nivus foi construído a partir da base do polo de acordo com a volkswagen o consumo do carro com gasolina de 12 km por litro na cidade 14 na estrada lembrando que sempre que é divulgado essas questões de consumo eles sempre colocam no cenário perfeito né o cara numa reta melhor gasolina do mundo então tem gente que vai conseguir fazer essa média na estrada tem gente consegue fazer até mais mas principalmente na cidade é bem difícil de você conseguir tá porta-malas aqui é de 415 litros então porta-malas muito bom chega de conversa bora rodar vinheta e ver como ficam os preços desse carro que é muito bonito aqui nesse mês pessoal atenção com o ipva de 2024 em alguns estados já está liberado novo teto e um desses estados é o de são paulo porém o período tem que ser feito ainda em 2023 se você está com dúvida precisa de instrução para confirmar sua situação chama no whatsapp o consultor pcd é a empresa parceira aqui do canal o atendimento é feito 100% online através do whatsapp eles podem te ajudar tanto na questão do ipva do seu carro novo ou usado quanto pedir isenção para compra do seu carro ou diesel questões jurídicas enfim não bobeia nessa questão do ipva se não chega o final do ano a cobrança vai ser gerada e você vai tomar o prejuízo número do at está na tela e também vai estar no primeiro comentário fixado conta com a a gente e bora para o vídeo as opções disponíveis do nivus nessa condição especial para pcd é confortline e highline está ambas com a motorização 200tsi então aqui não existe aquela versão 250tsi igual a gente vê na highline do t-cross ou sei lá um polo gts da vida né toda a motorização é 200tsi que é 1.0 turbo mas eu te garanto isso cara esse 1.0 turbo anda demais pode fazer o test drive lá que você vai se impressionar bom começando com a confortline aqui com a vw play eu saco para você 6 airbags então é um carro seguro né os carros da volks são seguros tem uma nota alta de segurança tem controle de estabilidade tração assistente partida em rampa banco de motorista com ajuste de altura piloto automático sensor estacionamento traseiro vidros dianteiros e traseiros elétricos com aquela função one touch nos dianteiros descansa baixo central com o porta-objetos saída de ar traseira e porta usb para os ocupantes traseiros painel digital de 8 polegadas computador de bordo com display multifuncional plus e o sistema está stop sobre a versão confortline o preço público hoje está em 132 mil 440 você pcd aplicando a isenção de p e 11 por cento de bônus leva para casa por 111 mil então são 21 mil e 500 reais de desconto depois a gente chega na highline né que daí já é a tocudinha do modelo você vê que na imagem aí aqui já muda muito essa versão né esteticamente falando ela fica muito mais bonita muito mais requintada isso não é à toa que você vai ter o piloto automático adaptativo que é o acesse com função de frenagem de emergência e sistema de monitoramento frontal sistema de frenagem de emergência anti colisão frontal até 50 km né padrão frenagem automática pós-colisão ar condicionado eletrônico sensor crepuscular sensor distanciamento dianteiros e traseiro sensor de entrada da chave presencial partir do motor por botão carregador de celular é sem fio e central multimídia Volkswagen Play com aquela tela sensível ao toque de 10 polegadas bem grande né preço público da highline 147.890 você pcd com isenção de ipi e 11 por cento de bônus leva para casa a highline né também habilidade aí que os mais íntimos de hl por cento e vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e seis são vinte e dois mil quatrocentos reais de desconto bastante né pessoal bom pena que o nivus aqui ó tanto a confortline como a highline não entra um novo teste de cms que vai até cento e vinte mil reais né então a gente tem que usar e abusar aqui desses bônus de montadora da vox mesmo bom precisando de ajuda para isenção de pva e cms pi sem negócio especial rodízio qualquer coisa relacionada a perceber tô deixando aí o contato nos comentários tá chama lá pede suporte a gente não vive mais sem nosso celular sem nossos aplicativos nossos vídeos por isso o nivus tem um sistema de entretenimento revolucionário